Olá crianças, olá familiares e olá educadores que curtem estar aqui no programa de criança. Eu sou a professora de educação infantil Carol, sejam bem-vindos. Antes de começar, farei minha autodescrição. Sou morena, tenho cabelo preto, os olhos pretos, estou com o casaco verde hoje. Aqui na minha frente, na minha mesa, tem uma panela e uma colher, porque hoje nós vamos brincar de experimentar, criar ritmos e fazer vários sons. Mas você sabe o que é o ritmo? O ritmo é como se fosse assim, a poesia da música. Entre o som sempre vem o silêncio e a combinação do som com o silêncio vai formando a harmonia da música gostosa que a gente gosta de ouvir. Pessoal, o ritmo e a harmonia sempre pode variar. Então, nós podemos pegar a panela e a colher de pau e vamos brincar de experimentar, perceber a harmonia da música e o som. Olha o som que vai fazer quando eu bater com a colher aqui na minha panela, ó. Tem o som e depois vem o silêncio. Percebam só. Som, silêncio. Som, silêncio. Som, silêncio. Eu posso também fazer com que esse ritmo fique muito forte. Pode ficar mais fraco também, batendo bem de levinho na panela. E se eu quisesse que o ritmo fosse muito rápido e muito acelerado, eu vou bater com o ritmo mais acelerado. E se eu quiser que o ritmo seja mais lento? E aí, em casa, vocês podem brincar de experimentar também, bater nas panelas com a ajuda de um adulto e brincar de perceber os sons. Ah, e o ritmo e os sons também estão na cidade, também estão na natureza e no nosso dia a dia. Você sabia que passeando pelas ruas a gente pode perceber ritmo em uma porção de lugar? Vamos assistir um vídeo agora e você vai perceber os ritmos variando no seu dia a dia também. Olha aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Carro do ovo passando aqui na sua rua, é isso mesmo? É o carro do ovo passando aqui na sua... E aí, crianças, perceberam como a gente consegue encontrar o ritmo em vários lugares pela cidade e também pela natureza, como nós vimos nas ondas do mar, na chuva, muito bom, não é? Agora, eu convido vocês a brincar de um jogo que vai ser o jogo dos ritmos e um jogo de sequência. Para esse jogo, a gente tem que estar bem atento para seguir a sequência e o ritmo da brincadeira. Para fazer esse jogo, olha só o que eu separei. Quatro pratinhos, um, dois, três, quatro e quatro copinhos. Um, dois, três, quatro. Aqui pode ser outra coisa no lugar dos copinhos, uma bolinha ou brinquedos, pode ser outra coisa, tá bom? Vamos começar. A sequência vai começar assim. Toda vez que a gente vê um prato vazio, nós vamos bater na mesa embaixo do prato. Assim, olha. Vou fazer de novo para você perceber. Agora vem o desafio. Eu vou colocar um copinho aqui dentro do meu prato. E quando eu tiver um copinho dentro do prato, eu tenho que bater uma palma. E eu sigo a sequência batendo na mesa. De novo. E se eu me desafiar ainda mais e colocar outro copinho dentro do prato? Será que eu vou conseguir seguir essa sequência? Ah, e se eu colocasse todos os copinhos aqui dentro do prato? Será que eu ainda vou bater na mesa? E eu também posso ir me desafiando. Tiro um copinho. Tiro outro copinho. E a criança pode brincar com os familiares, com os amigos, criar novas sequências, se desafiar e descobrir quem aí de casa é bom no ritmo. Ah, eu tenho certeza que você aí vai gostar muito de fazer essa brincadeira de sequência e de ritmos. Hoje nós passeamos pela rua, ouvimos os sons da cidade e da natureza, conversamos sobre harmonia e sobre ritmos e fizemos uma brincadeira de sequência. Curtiram nosso encontro, pessoal? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!